Há um pouco mais de uma semana, acho que todos nós estávamos um pouco preocupados com a saída do Alexandre Matos para o Vasco, porque eu até cheguei a falar aqui, eu acreditava que o Alexandre Matos, pelo fato de ser um grande negociador, era um grande trunfo do Atlético para o mercado de transferências, né, o mercado da bola. E o Alexandre Matos, ele sai exatamente na semana que começa o mercado de transferências, então ficava toda uma questão ali, uma dúvida, um ponto de interrogação de, a partir da saída do Matos, qual vai ser a ação que o Atlético vai ter no mercado, qual caminho o Atlético vai seguir no mercado, será que o Atlético vai conseguir ser eficiente o suficiente no mercado, porque a gente sabe que o Atlético não tem a mesma grana que clubes que hoje são SAF, ou clubes que naturalmente são ricos, então o Atlético precisa ser muito assertivo quando vai contratar um jogador. E a gente sabe que o Atlético não vai trazer 10 para 5 dar certo, o Atlético vai trazer 5 para 5 dar certo, então ele precisa acertar nesses 5, não tem como você apostar em 5 e 5 darem errado, ou 3 darem errado, porque senão você vai ter, mais uma vez, brechas no seu elenco. Só que, a partir da saída do Alexandre Matos, do acerto do Alexandre Matos com o Vasco, começaram a acontecer situações positivas para o Atlético, enormes que a gente imaginava por algum momento que nem seriam capazes de acertarem com o clube. Cara, muita gente me perguntou nos últimos meses sobre o Matheus Gamarra, eu falei, cara, acho difícil, um cara valorizado, um cara que fez uma grande de Libertadores, eu não sei se o Atlético vai ter condição de fechar. O próprio Mastriani, que é o jogador que ainda está negociando, eu cheguei a falar, é difícil, eu não sei se o clube vai ter capacidade de negociar. Aí a gente não sabia do Bernardo Romeu, mas, pô, o Bernardo Romeu é um cara que estava sendo disputado por Sporting de Portugal, River Plate, Racing, e o Atlético, basicamente, assim, fecha com dois, se aproxima de mais um e tem perspectivas positivas para posições chaves ali no elenco que a gente sabe que está precisando, que é a lateral direita, principalmente, e quem sabe mais um volante. Então parece que o clube andou melhor sem o Alexandre Matos do que com o Alexandre Matos. Aí você vai me falar, Tiago, o que é que você, como você explica, o que é que você pode falar sobre isso? Eu vou falar que você está certo se tua análise foi essa, que o Atlético andou melhor sem o Matos do que andaria com o Alexandre Matos. E eu não estou aqui para falar que o Matos é um merda, que o Matos foi responsável pela nossa temporada de 2023 ter sido uma temporada decepcionante. Eu acho que o Matos acertou mais do que errou. Não só em contratações, mas em movimentações importantes para o clube, como, por exemplo, a parceria com a Jaxa, que participou da questão da SAF durante bastante tempo. Mas, eu falava para vocês, se vocês pegarem os conteúdos antigos, vocês vão ver. Eu achava que o Alexandre Matos, ele não falava a língua do Atlético. Eu achava que o Alexandre Matos não tinha um match com o Atlético. Era um cara que, assim, é indiscutivelmente muito bom, mas ele tem uma linguagem, uma maneira de se comportar, uma metodologia muito mais voltada para clubes do eixo. Tanto que foi o Cruzeiro que ele se destacou, foi o Palmeiras, clubes que, por algum momento, tinham grana suficiente para contratar 25, 30 jogadores, depois 10, 15 para o mercado. Então, assim, o Palmeiras de 2015 e o Cruzeiro de 2013, onde o Matos conseguiu criar uma base muito forte, foram, assim, mercados que não foi, contratou 5 e acertou 4. Foi, contratou 25 e acertou 10. Só que o Atlético não é esse clube. O Atlético não tem essa possibilidade de chegar para o Alexandre Matos e falar contrata à vontade. Em nenhum momento ele teve isso no clube. Talvez ele possa vir até no Vasco. Se vai ter, se não vai ter, não me interessa mais. Só que o clube Atlético Paranaense é o clube do Benítez, é o clube do Gamarra, é o clube do Mastriani, é o clube, enfim, que precisa ser assertivo. E para ser assertivo, tem scouts excelentes. O setor de mercado do Atlético, apesar de menor que já foi, ele tem profissionais de extrema qualidade, de extrema capacidade, e é um setor que entende muito bem o perfil do clube. Que são jogadores jovens, jogadores com capacidade de crescimento, jogadores com capacidade de evoluir e dar um retorno técnico e financeiro. Porque o Atlético é isso, é clube que desenvolve o jogador. Então a gente traz um jogador que hoje é uma nota 7, o Atlético transforma numa nota 9 e negocia. E o Atlético, hoje, eu acho que é uma percepção muito interessante de se ter a quantidade de jogadores que ele tem essa capacidade de desenvolver. Imagina, se as coisas dão certo nessa temporada, o trabalho do Domi, que provavelmente vai ser o técnico do time Ingrena, Esquivel, Fernando, Zapelli, o próprio Benítez, Gamarra, Kaká, Cristian, todos desenvolvem. A gente está falando de um Atlético que tem muito teto, e o Atlético precisa ter muito teto. A gente não está falando de um clube que, ah, esse time não deu certo no meio do ano, eu vou trazer 8. É isso que é importante entender. Se o Atlético não der certo, o clube vai ter que se movimentar até aquele elenco dar certo. É assim que funciona. O Atlético ainda é um clube vendedor, ainda é um clube de prospecção. E o Atlético, ele se encontra numa janela que é muito de... Você precisa ter olhar. É a janela mais difícil dos últimos tempos do futebol brasileiro. Gente, o Cauli, meia do Bahia, está custando 50 milhões de euros. Sim, eu não estou mentindo para vocês. O Palmeiras foi contratar um meio campo do Bahia que custa 250 milhões de reais. Qualquer jogador hoje custa 95 por 80 milhões de reais, gente. Sabe? A gente está falando de jogador de série B custando 30 milhões de reais. Então, assim, hoje você precisa ou, assim, acertar, tentar alternativas, ou ceder a um mercado completamente inflacionado. Hoje eu comparo o mercado brasileiro com o mercado da Premier League, que é o Manchester United gastando uma fortuna, o Manchester City gastando uma fortuna, o Liverpool gastando uma fortuna, o Chelsea gastando uma fortuna. E, às vezes, você consegue encontrar clubes que conseguem montar elencos competitivos o suficiente com mercados alternativos. O mercado que o Atlético encontrou para conseguir dois bons jogadores que o clube precisava, que é o mercado paraguaio, é um mercado que a Premier League está atacando, o Brighton está atacando, como levou um intiso. Sabe? Então, assim, eu até vi a comparação no Twitter, né, do Atlético e o seu Brighton do futebol brasileiro. Eu acho que talvez seja por aí, cara. Eu sei que o torcedor do Atlético quer ver a gente batendo de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, o Atlético, o Mineiro, só que a gente vai bater de frente com esses clubes dentro de campo, como o Brighton bate de frente com o Master City, como o Bate com o Chelsea, como o Bate com o Master United, como o Eishan, como o Aston Villa. E a gente está falando também de um Atlético que não está investindo um pouquinho. Vai investir três e pouco no Gamarra, vai investir três e pouco no Benítez. Cara, há pouco tempo, ver o Atlético investindo 12, 13, 15 milhões de reais no jogador era raro, mano. Era raro. Assim, você tem clubes no futebol brasileiro com essa capacidade? Tem, mas se você for parar para pensar numa estrutura, são SAF ou clubes ricos, sabe? Então, assim, o Atlético, querendo ou não, ele também não está sendo tão econômico. O Atlético está abrindo bolso no mercado. Por isso que a gente está feliz com as contratações. Com duas contratações, o Atlético gastou o mesmo da temporada passada inteira, que é um pouco mais de 32 milhões de reais. E olha que isso pode aumentar com o lateral, isso pode aumentar com o Mastriano, isso pode aumentar com o volante. Então, a gente pode estar falando de uma janela do Atlético de 50 milhões de reais. Ah, Thiago, mas Bahia e Vasco gastaram 100 na temporada passada, mas foram times que basicamente montaram um elenco como um todo. O Atlético está olhando para o seu time titular e está se reforçando, sabe? Então, assim, eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, os scouts do Atlético teriam essa liberdade de trabalho que eles vêm tendo hoje sem o Mato, se eles terem essa liberdade de trabalho de indicar jogadores, de buscar talentos, até um pouco alternativo. Cara, trazer um destaque do Guarani do Paraguai, eu tenho certeza que não vai empolgar 90% da torcida. Mas, cara, é um garoto que tem uma projeção absurda, sabe? E, assim, não vai ser aquela negociação que nem seria a Doravena. Ah, um empresário é amigo do Matos, mas daqui a pouco vai pedir uma recompensa. Cara, o cara está vindo por estar vindo. A negociação envolve aquele jogador, não tem nada de recompensa, sabe? Então, assim, acho que o Atlético volta a agir mais do modo Atlético, acho que o Atlético volta a agir de maneira mais pura, podemos dizer assim, acho que o Atlético volta a agir de maneira mais sincera com as características do clube e com as características do projeto. Eu espero que o clube se reencontre de verdade, tá bom? Forte abraço, é nóis e... Boa sorte, Matos, nem lembro que você existe.